Vamos para as cabeças que o capital, enquanto ele não tiver com a corda no pescoço, eles não cedem nada não. Não era possível tratar as mobilizações somente com repressão, não diálogo, somente enquadrando as pessoas que estavam nas ruas como vândalos, banderneiros. Nós consideramos que, inclusive, as ações diretas contra a violência contra o patrimônio são extremamente legítimas e elas precisam fazer parte desse processo, sim. Que é o tal dos 20 centavos que a gente estava brigando primeiro. Porque os 20 centavos tem 3 reais atrás, né? Nós consideramos que a população se organizou, porque a população saiu às ruas, porque a população protagonizou a maior mobilização dos últimos 20 anos no Brasil é um pedaço, né? É um pedaço, né? É um pedaço! É um pedaço! É um pedaço!